Salve rapaziada, Igor Siany aqui e bora começar mais um vídeo nesse canal? Rapaziada, bora fazer uma tortinha super prática aqui, de sardinha. Vamos começar esse vídeo? Solta a vinheta. Bora fazer uma torta de sardinha aqui, uma torta salgada, super simples de fazer, só pôr tudo no liquidificador, pôr pra assar e tá pronto esse negócio. Bora começar então? A gente vai começar pelo recheio. Rapaziada, antes de começar o recheio aqui, eu só vou falar que essa massa serve pra todo tipo de torta salgada, tá? Nesse caso a gente vai fazer de sardinha, mas você pode fazer o recheio do que você preferir aí na sua casa. Aqui a gente vai usar duas latas de sardinha picadinha, né? Piquei ela um pouco aqui. E a gente vai colocar em um recipiente. Agora a gente vai usar uma porçãozinha de milho de lata. A gente vai usar uma porção também de cheiro verde. E também um pouco de azeitona picadinha. Vamos misturar isso aqui tudo. E agora, bora pra parte da massa. Segunda etapa aqui da nossa receita, a gente vai colocar duas xícaras de leite, dois ovos e três quartos de óleo, rapaziada. Ó, primeiro a gente vai bater os líquidos e depois a gente vai para os outros ingredientes. Vamos bater e misturar isso aqui muito bem. Com nossos ingredientes líquidos misturados, a gente vai colocar 50 gramas de queijo parmesão. A gente vai colocar uma pitadinha de sal. E a gente vai colocar aos poucos a farinha. A gente vai usar no total uma xícara de farinha. Mas vamos colocando aos poucos. Vou bater um pouco aqui. E depois a gente coloca o restante. Com o restante da nossa farinha. E a gente vai colocar também uma colher de fermento de pó royal. E vamos misturar isso aqui. Rapaziada, com nossa massa pronta, a gente vai passar para uma assadeira untada, tá? A gente vai colocar primeiro uma camada de massa aqui, ó. Ela fica bem líquida mesmo, tá? E agora a gente vai colocar o recheio, rapaziada. Bem espalhadinho aqui. Agora, com o nosso recheio bem misturado, a gente vai colocar o restante da nossa massa. Espalha bem. Agora, rapaziada, com a nossa torta montada, a gente ligou o forno a 180 graus. Deixei ele dar uma pré-aquecida e a gente vai levar ele para assar. Rapaziada, acabei de tirar aqui a torta do forno e a gente vai cortar um pedacinho para experimentar. Mostrar aquela parte que vocês mais gostam do vídeo. Rapaziada, finalmente aquele momento. Será que ficou bom esse negócio? Olha a nossa tortinha. Hum, rapaziada. Você é louco, rapaziada. Bom demais. Então é isso. Mais um vídeo do canal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. A gente faz três vídeos por semana, rapaziada. Toda terça, quinta e domingo. Só receitinha topzera. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau.